Eu cansei de ser ouvindo dessa história Dei o melhor de mim, mas não foi o bastante Que já faz um tempo que a gente fingiu um romance Estou indo embora agora Não dá pra seguir adiante Já que estamos tão distantes Fingindo está bem com a tristeza no olhar Chega até ser engraçado como você sempre tenta reverter a situação Deixando minha mente confusa e brincando com meu coração Espero que não se arrependa depois Quando lembrar de nós dois Não é na balada, não é com as amigas É quando bater aquela sensação De quando era feliz ao meu lado E eu contigo tanto amor Tão amados, tão amigos, tão amantes Me pergunta até hoje o que foi que eu errei Se foi alguma coisa que eu fiz, eu falei Me entreguei, sei pensar Mas a culpa foi mim, querer te amar Eu cansei de ser a vilã dessa história Dei o melhor de mim, mas não foi o bastante Aqui já faz o tempo que a gente fingiu um romance Estou indo embora agora Não dá pra seguir adiante Já que estamos tão distantes Fingindo está bem com a tristeza no olhar Se já foi tudo pra mim, do meu dormir até acordar Mas toda história é assim Mas toda história é assim, o início perfeito começa a mudar Tantas promessas houve e o meu eu foi acreditar Melhor parar por aqui Melhor parar por aqui, antes que possamos nos buscar Estou indo embora agora Não dá pra seguir adiante Que aqui estamos tão distantes Fingindo está bem com a tristeza no olhar Que eu sei de ser a vilã dessa história Dei o melhor de mim, mas não foi o bastante Aqui já faz o tempo que a gente fingiu um romance Que eu sei de ser a vilã dessa história Que eu sei de ser a vilã dessa história